Fala pessoal do canal K1, hoje estou aqui com vocês para jogar Toca Live, com vocês aqui né, Toca Live, e eu já joguei no canal de Emily Cariele, Toca Live, você quer ver, vai lá no canal de Emily Cariele, Emily Cariele, aí você vai lá e vê eu e ela jogando o jogo, então vamos para o Toca Live, cheguei aqui no lugar do Toca Live, e hoje vai ser rotina, eu tenho três casas aqui, são 9 e 4 da manhã né, esse negócio aqui está aqui, eu vou ter esse barulho, vamos para onde, vamos descobrir segredos, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma esperadinha, porque o meu, ele não, ele não é tão rápido assim, no meu celular é uma bosta, mas eu tenho várias coisas que já do Toca Live, já tenho várias coisas, várias, eu já tenho todas as roupas já do jogo, todas as coisas do jogo, lançou já pego tudo já, e tem uma roupa aqui, muito da hora que eu estou usando, e vamos fazer o desafio do like, ah não, nem deu tempo, aqui ó, aqui ó, você quer saber, como eu, como eu tenho todos, esses, bichinhos aqui, esses bichinhos aqui, você vai saber agora, deixa eu pegar o meu bonequinho aqui né, aqui ó, dá o cartão para alguma pessoa conhecida, merda, não, ok, para essa menina aqui, vamos lá né, eita, não peguei meu boneco, eu estou com essa roupa aqui que brilha no escuro, tá, como você fez isso aqui, muito simples, você que tem que abaixar, levantar, levantar e abaixar e abaixar esse aqui, os galhos, ele vai cair, vai vir com esse aqui ó, que eu me lembro, é esse, ele está aqui ó, ele vai estar aqui, aqui não, aqui, é, ele vai estar aí, eu acho, cadê o outro, cadê aquele outro, eu não estou achando, eu acho que eu peguei e botei ele lá para minha casinha, eu acho que foi, mas esse outro vai estar aqui ó, nesse carrinho, nesse carrinho, nesse carrão, na verdade, você vai clicar, aí vai ter um mini desses aqui, aqui dentro, fazendo umas pizzas, falando em pizza, eu vou comer um aqui, e ó, nesse piano, vai estar assim ó, nesse piano, vai ter coisa aqui, coisa aqui ó, eita, vai estar assim, aí você vai tirar, não precisa nem tirar, como vai ter, eu acho que nada, aí né, eu acho, porque no meu, eu acho que tive no meu, acho que tinha, aqui, aí, se você coisar assim ó, vai abrir aqui um lugar que tem bolinhos, e tem um desses, com uma cenoura, uma cenoura não, tem um, como é, um moranguinho na cabeça, bem fofinho ele, eu vou levar ele, é gostoso, o próximo que é esse grandão aqui, fica aqui dentro, você vai, ó, ele fica assim ó, aí você vai abrir ó, e esse cara serve só pra levar os, os amigos dela, para, para voar né, e também se, ah mano, ó, pra, é tipo um uber, é um uber deles, vai ter uma caixa, vai ter uma caixa, aí né, vai ter uma caixa, aí você vai abrir, tem maçãs, e coisa, eu não sei de quem é essa caixa, mas, tá tudo bagunçado aqui ó, deixa eu ver, uma bagunça, aqui ó, esse não tem ninguém, vai tá lá no começo, esse aqui, e vai ter essa caixa de música em cima, eita, deixa eu tirar essas ferramentas aqui, ó, vai tá aqui pra você, ó, aqui, aqui, vai tá fechada, tá, vai tá fechada, aí você vem aqui ó, quer dizer, aqui ó, aí ela fica aqui em cima, vai tá fechada, aí você abre, vai ter esse aqui, ó, e exatamente do lado, ai meu Deus, para aí meu amigo, para aí meu amigo, ó, e exatamente do lado dessa caixa vai ter esse aqui, essa geladeira, eu acho que é a geladeira que tem esse aqui ó, esse aqui, eu acho que é, é esse, é aqui, ele fica, ele vai ficar assim, e aqui nesse carro aqui ó, você vai abrir ó, vai ter um negócio né, passando, e aqui outro segredo que é uma caminha aqui ó, e outro segredo que é um quadro deles, o que pode ter aqui embaixo, sei lá, deixar a caminha deles aqui, fica mais fácil pra eles, aqui ó, pronto, 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 vamos lá né, vamos lá né, pro próximo, ó, dinheiro, mas depois eu peço dinheiro, hum, como é, hum, tô lembrando aqui, é porque faz, já faz dois dias que eu abro isso, mano, ó, você vai abrir aqui, vai ter cama, tal né, e aqui vai ter três camas, três, 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 três juntas, tá, então vai formar cinco camas, Eu não sei onde é que fica esse e nem esse, mano, eu não estou lembrado, eu não estou lembrado, onde é que fica eles, E aqui você pode ter um pouquinho de dinheiro, olha onde é que tem dinheiro, galera, o dinheiro, o salário todinho deles, você pode roubar aqui, Vai aparecer um dinheirinho aqui ó, então pega esse dinheiro, mas como eu já peguei né, para comprar umas roupinhas, Aí, pera, só espirrei aqui, porque, não dá, tô no frio aqui, tô rendendo frio aqui, velho, Aí, aqui vai ter o dinheiro, aí você vai pegar esse dinheiro né, se você quiser né, ué, eu não sabia disso, eu não sabia, E aqui tem algumas roupinhas também, para você né, algumas não, eu acho que é só uma, essa aqui ó, vou botar em mim para ver como fica, É, parece que eu sou um faxineiro, e olha, se você quer essa minha roupa, vai lá e baixa o Toca Life, vai nas compras, vai ter o meu pacote, Vai ter o meu pacote, que é essa roupa, essa roupa e essa coroinha aqui, se você não tem, né, Aqui o Toca Life já lançou o meu conjunto, eu adorei o meu conjunto mano, eu até comprei o meu conjunto né, é, o meu conjunto, E foi isso, espero que vocês tenham gostado, e é, só foi isso né, mas deu muito minutinho, deu 11 minutos de vídeo, de vídeo, Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, e tchau, FALOI, 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 FALOI